Se eu não faço mais sentido pra você Se você já não tem olhos pra mim Se o amor tão bom pra gente viver Pra você não foi tão bom, foi ruim Eu não posso te obrigar a ficar Nem tão pouco mandar do que eu queria E de hoje em diante vou te esquecer Então vá, tá forte, não vou te esquecer Teu amor, teu sorriso não me interessa nada Então vá, tá forte, não vá me preparar De hoje em diante me deixe em paz Como diamante era o amor que existia entre eu e você Pra você ser que não tem mais valor Teu sorriso não me interessa nada Então vá, vá, tá forte, não vá me preparar Me dojei em diante e deixe em paz Aê, Bom Vídeo! Aê, Daniela Vigolino! Amor, se eu não faço mais sentido pra você Se você já não tem ordem pra mim E se o amor do amor a gente viveu Mas você não foi tão bom como foi no dia Eu não posso te obrigar, não vou ficar Nem tão pouco pra dar o teu querer Mas hoje em diante vou te esquecer Então bata porta, bata porta Teu amor, teu sorriso, não me interessa Na minha cama, pata a porta, não há de caminhar E de hoje em diante, me deixe parar E quando um dia antes vieram o amor Que existia entre eu e você Lá você sei que não tem mais valor Também posso superar, você vai ver Mesmo que seja preciso chorar Desmarado eu vou te assinar a mim Mesmo que em silêncio eu devo afitar Mesmo que eu continue a mentir Então faz, não olhe pra trás Meu amor tem sorriso Não me interessa Então pata a porta Não olhe pra trás E de hoje em diante, me deixe parar Mas então pata a porta Não olhe pra trás O teu amor, o teu sorriso Não me interessa mais Não pata a porta Não olhe pra trás E de hoje em diante, me deixe parar Quando eu fiz essa música Tava frio e tava chovendo E eu tava só, gente Não olhe pra trás Se inscreva. 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 Se inscreva.